Música Bom dia amigos, tudo bem? Satisfação muito grande, estamos aí no dia 6 de maio, 6 de maio 2024. Início de mais uma semana, segunda-feira. Olha, eu quero parabenizar aqui o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo que enviou equipes lá para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, para salvar as vítimas daquelas fortes chuvas que acontecem desde o dia 27. Nós vamos falar ainda mais sobre isso hoje aqui no Jornal na Cidade. Mas eu gostaria aqui de frisar que na semana passada eu falei aqui no Jornal na Cidade que o rio tinha subido 35 metros. Só para avisar o seguinte, se ele tinha 25 metros, o rio, ele subiu mais 5 metros e pouco, então chegou a 30 metros. Porque realmente um rio subir 30 metros de uma vez só, vai ultrapassar prédios aí de 15 andares, né? Então só para lembrar que teve rio ali que tinha 30 metros, foi para 35 metros. Chegou a quase 6, 6 metros e meio de altura. Então só para deixar claro para você aqui, ok? Olha, está começando o Jornal na Cidade e as manchetes de hoje, elas começam assim, ó. Acabando o prazo para a emissão de título eleitoral para quem quer votar esse ano para prefeitos e vereadores. Você quer votar? Já fez 16 anos? Você tem que renovar o seu título? Olha, o prazo final é quarta-feira agora, depois de amanhã. Mutirão de cidadania no bairro Flechal 1, em Cariacica. Também tem detalhes sobre a operação Consórcio Fake, desenvolvida pela Polícia Civil, Procon e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Bruninha já botou ali a hora? 8 horas e 31 minutos, botar o óculos que fica melhor, né? E ainda vamos falar sobre o Maio Amarelo, o mês da conscientização sobre o trânsito seguro. Como eu falei, 8h31, vamos começando com uma pergunta. Você quer votar nas eleições de outubro desse ano, mas ainda não tem título ou precisa regularizar alguma situação? Então, corre que o prazo termina depois de amanhã, na quarta-feira. Isso mesmo. Dia 8 é a data final para quem precisa emitir o título para escolher seus representantes nas prefeituras e câmaras de vereadores. A repórter Titina Cardoso detalha melhor esse prazo para você. Fica atento aqui, na tela do Na Cidade. Na quarta-feira, termina o prazo para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Os cartórios eleitorais do Espírito Santo estão funcionando de 9 da manhã às 6 da noite para que os capixabas possam fazer seus acertos e votar nas próximas eleições municipais, que acontecem em outubro. No site do TRE, o eleitor pode conferir se a sua situação está regular. Se estiver com alguma irregularidade, pode resolver suas pendências de forma presencial no cartório eleitoral e, em alguns casos, pode resolver tudo de forma online. A chefe do cartório da primeira zona eleitoral de Vitória, Gianni Medeiros, esclarece quem precisa comparecer presencialmente. O eleitor que não votou em três eleições consecutivas ou mais, esse eleitor provavelmente está com seu título cancelado. Então, ele precisa procurar o cartório eleitoral para quitar as suas pendências e regularizar a sua situação. Todo eleitor que procura o cartório eleitoral para realizar qualquer alteração de nomes, transferência de domicílio eleitoral, essa coleta biométrica é realizada presencialmente, no momento que o eleitor comparece ao cartório eleitoral. É preciso trazer um comprovante de residência em nome do próprio eleitor e um documento oficial de identidade. Mas algumas situações podem ser resolvidas pela internet, como explica Gianni Medeiros. O eleitor que possui apenas um débito com eleição ou dois, ele pode, e ele já tem biometria coletada, ele consegue entrar então no site do TRE do Espírito Santo e aí ali regularizar a sua situação sem precisar ir presencialmente ao cartório eleitoral. Quem não tem nenhuma pendência e votou ou justificou nas últimas eleições, mas ainda não tem a biometria cadastrada, pode votar normalmente nas próximas eleições. O ideal é que faça o cadastramento biométrico, porque é uma forma mais segura de identificação, ou seja, uma forma de impedir que um eleitor vote no lugar de outro. Pode votar normalmente, porque a biometria não é impedimento para que o eleitor possa votar. Ainda não é obrigatório votar com a biometria, só mesmo se houver alguma pendência de três eleições, algo nesse sentido, e aí quando procura o cartório, então, coleta-se a biometria e regulariza-se a situação do eleitor. O Joacir foi um dos eleitores que regularizou a sua situação junto à justiça eleitoral e está apto para votar em outubro. O motivo foi que eu não votei no segundo turno, eu trabalho embarcado e não teve como. E como eu trabalho viajando, agora sobrou um tempinho, eu ia regularizar. E como é que foi o atendimento? Foi rápido, deu tudo certo? O atendimento foi rápido, muito bom. E o senhor veio regularizar porque o senhor quer votar nessas eleições, né? Exatamente, quero votar. Fazer o meu papel de cidadão. Legal. Quarta-feira, dia 8 de maio, é o dia para você regularizar suas pendências aí e acertar o seu título eleitoral, porque você, assim, vai poder votar no dia, em maio, no seu prefeito ou o seu vereador da sua preferência. Agora, a biometria evita algumas fraudes que possam vir a acontecer, ok? Olha, pessoal, falando em documentos, sábado foi dia de tirar carteira de identidade e também esclarecer dúvidas com o PROCON, verificar problemas junto a concessionárias de serviços essenciais como água e energia, buscar apoio na Procuradoria da Mulher. Esses foram apenas alguns dos serviços oferecidos pelo projeto Flechal Cidadã, um mutirão de cidadania realizado no bairro Flechal 1, em Cariacica. O repórter Gleison Tete esteve por lá e conta como foi para você agora na tela do Na Cidade. Marcos Veríssimo é mestre de obra e estava com dificuldades para fazer o agendamento online para obter uma nova identidade. Ele foi uma das centenas de pessoas que compareceram ao Flechal Cidadã, na manhã de sábado, na escola Ana Lopes Balestreiro, Cariacica. O evento contou com a oferta de vários outros serviços, como do PROCON Assembleia e da Procuradoria da Mulher, negociação de dívidas com a EDP e Cezan, assessoria jurídica da Defensoria Pública e da OAB Cariacica, além de serviços de beleza e atividades para as crianças. Esse é o primeiro evento que nós fazemos, liderado pela Assembleia, em parceria com a Prefeitura de Cariacica, com apoio do Governo do Estado. Flechal Cidadã. Aproxima o cidadão da prestação de serviço público que o Estado faz. Emissão de carteira de identidade, segunda via, atendimento do PROCON, Defensoria Pública aqui presente, OAB presente aqui também. Ou seja, são diversos serviços. A Cezan, para poder tirar dúvidas, para questões que o cidadão, por exemplo, tem de pagamento de conta, conta em atraso ou conta em duplicidade. São serviços que a Assembleia Cidadã promove e iniciando aqui na nossa cidade de Cariacica. É a união do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Município, construindo uma nova Cariacica e trazendo ao cidadão, não é o cidadão indo buscar, não. É trazer ao cidadão aquele serviço que ele precisa no dia de sábado, porque trabalha de segunda a sexta e no sábado pode resolver os seus problemas. Para Marcelo, essas parcerias são importantes para resolver os problemas dos cidadãos. É importante frisar a parceria com a Câmara Municipal, é importante frisar a parceria com a Prefeitura, com a Assembleia e com o Governo, mas a principal parceria é com o povo. Porque, como você mesmo disse, e o Clério falou aqui agora, na semana, normalmente, o cidadão está trabalhando. E aí ele tem que buscar o serviço público. Nós estamos levando, trazendo o serviço público para encontrar com o cidadão, para que ele possa tirar a sua dúvida e resolver os problemas que afligem ele no dia a dia. De acordo com o servidor do PROCON Ares, foram aproximadamente 60 atendimentos realizados. E em cada um deles, dois ou três problemas tratados. Por exemplo, EDP, Cadastro Único, Troca de Cicularidade. E foi muito interessante, porque na nossa triagem, identificamos uma consumidora que estava com um TOI, é um termo de ocorrência de inspeção, onde ela estava querendo negociar uma dívida de mais de R$ 15 mil, onde ela não reconhecia esse débito. E o PROCON prontamente identificou esse erro, chamou aqui a EDP e também identificou que num termo não tinha assinatura. E a resolução é clara. Se não tem assinatura, na resolução da ANAEL, no artigo 591, diz que tem que ser mediante um recibo à inspeção. Não ocorreu, o PROCON vai atuar e nós vamos tentar resolver essa questão da consumidora. Maravilha essa parceria Flechal Cidadã, presidente da Assembleia Legislativa esteve lá também, Marcelo Santos, junto com o prefeitaço de Cariacica, Euclério de Azevedo Sampaio. Grande Euclério. E isso é muito bom para a população, viu? Deixa a população mais à vontade, resolvendo pendências que às vezes eles não têm como resolver durante a semana. Olha, na sexta-feira nós falamos aqui um pouco sobre a operação da Polícia Civil junto com o PROCON e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. A ação foi contra a empresa acusada de golpes de falsos consórcios. Hoje você vai acompanhar mais detalhes sobre o que aconteceu. É na reportagem de Aldo Aldesco com a narração de Kelly Lacerda. Na tela do Na Cidade. Uma empresa localizada no bairro de Fátima, na Serra, foi autuada e interditada por policiais da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, a DECOM, e três funcionários foram presos em flagrante. A operação policial é a terceira fase de uma investigação que se iniciou o ano passado contra empresas supostamente de consórcio que lesam os consumidores com promessas de entregas de moto, carro, terreno ou casa que não existem. O titular da DECOM, o delegado Eduardo Passamani, explica em detalhes como os operadores do suposto consórcio atuavam para iludir e extorquir os consumidores. Uma das táticas desse golpe é, eles prometem, por exemplo, que a pessoa pode pagar o quanto ela tiver de entrada. Então, ela vai pegar e fala, só tenho 5 mil para dar entrada, por exemplo, num carro ou numa moto. Eles pegam esse dinheiro, eles usam aquilo como uma taxa de administração para poder justificar perante a lei que é possível cobrar essa taxa de administração. Eles pegam, botam todo esse dinheiro como taxa de administração, não botam nada como aquisição do bem, porque eles nem têm esse bem. E aí a pessoa, depois, quando quer cancelar, eles acabam enrolando as pessoas e as pessoas acabam não conseguindo cancelar nem com o PROCON. Tem que ir para a justiça muitas vezes. E aí, infelizmente, pelo demorar, as empresas acabam fechando e o consumidor acaba no prejuízo. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Vandinho Leite, relatou como a denúncia chegou para o colegiado e a agressividade praticada pelos acusados. Chegou-se ao PROCON da Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor, a denúncia de uma consumidora que tinha sido, inclusive, agredida porque acreditava estar comprando um veículo e, na verdade, era um consórcio. Essa consumidora, diferente das outras fases, ela falou sobre a agressividade das pessoas que estavam ali vendendo, inclusive, usaram uma arma de choque contra ela, ela fez exame de corpo de delito que conseguiu comprovar o mesmo e, percebendo o crime no PROCON, nós encaminhamos essa denúncia para a Delegacia de Defesa do Consumidor, que fez toda a investigação em sintonia conosco, que deu aí essa terceira fase da operação acontecendo hoje. Já estamos de volta? Agora são 8 horas e quanto? 42 minutos, hora de fazermos um breve intervalo, mas o Jornal na Cidade está de volta daqui a pouco. Eu estava aqui, eu atento ao que vai acontecer no próximo bloco. Segura a onda aí, porque tem coisa boa. Até já, pessoal! O índio tem conhecimento, não é poder, para viver com a sua cultura, com a sua inteligência selvagem e filho da natureza. Feliz e exogiado também por ter a oportunidade de votar e escolher aquele que venha fazer a mudança dentro da minha aldeia. É o povo mais massacrado e humilhado. Por isso que a gente tem prazer de ser eleitor. Nós somos seres humanos para ajudar em competir com a sua verdadeira aurícula. Está na hora de votar. Estou aqui para fazer meu título e incentivar os meus outros colegas que façam para podermos votar. Ser indígena. Também é ser... A democracia. A democracia. A democracia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os pescadores com seus barcos na areia fazem parte da paisagem do balneário. Partindo de Itapuã, o visitante também tem acesso a duas ilhas, a de Itatiaia e a Pituã, onde se pode tomar um bom banho de mar. Praia de Itapuã, nosso patrimônio em cantos do Espírito Santo. Lindo e lindas, e pra você que se acha feio, não deveria, tá? Já estamos de volta aqui no segundo bloco do Na Cidade. Agora são 8 horas e 45 minutos, famoso 15 para as 9. Estamos no mês de conscientização para um trânsito mais seguro. E nós vamos falar sobre o assunto hoje, agora. Para isso, convidamos o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. Ele conversa agora com o repórter Eduardo Dias. Bom dia, Eduardo. Mande um abraço aí muito especial para o meu amigo aí, diretor do Detran, Givaldo Vieira. E aí, Torino, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o nosso Jornal na Cidade. Estamos aqui às margens da Avenida Fernando Ferrari, em vitória, que é ao meu lado. Diretor-geral do Detran do Espírito Santo, Givaldo Vieira. E aqui, logo atrás da gente, Torino, tem um carro aqui simulando um acidente. Essa é um assando do Detran, simulando, então, lembrando, então, reforçando essa campanha do Maio Amarelo, que é uma campanha de prevenção contra os acidentes, contra as mortes no trânsito, que, infelizmente, né, Givaldo, de janeiro a abril desse ano, aqui no Espírito Santo, uma média de duas mortes por dia. Foram 256 mortes em janeiro, fevereiro, março e abril. Givaldo, pra abrir nossos trabalhos, Torino mandou um abraço pra você, desejou um bom dia. Givaldo, vamos lá, esse número, duas mortes por dia aqui no Espírito Santo, como você, o Detran, observa os números, qual a avaliação que vocês fazem? Bom dia, Eduardo, bom dia, Torino. Nós lamentamos porque não são apenas números, são vidas. Todos os dias nós temos duas pessoas no Estado do Espírito Santo, vítimas destes sinistros de trânsito. E nós ainda precisamos considerar um número grande de pessoas que ficam feridas. Geralmente, a gente multiplica pra cada morto mais sete feridos. Dentre esses sete, vem ferimentos leves, até ferimentos graves, onde pessoas ficam completamente afetadas pro resto da vida. Então, o Maio Amarelo é uma mobilização nacional, e nós reproduzimos aqui, pra chamar a atenção da sociedade pra essa situação tão lamentável que nós vivemos. O lema principal, o tema principal, a paz no trânsito começa por você, tem o sentido de chamar a atenção de que todos nós temos algum papel a cumprir no trânsito. seja como condutores, motoristas, seja como ciclistas, seja como pedestres. E nós devemos seguir as regras, todos, inclusive quando estamos a pé, à beira ou fazendo a travessia em avenidas, em rodovias. Porque seguindo as regras, a gente reduz drasticamente esse número tão lamentável. O senhor falou aí, né, de número de feridos multiplica até por sete. Eu fiz a conta aqui rapidamente, 256 mortes, então, 1.792 feridos. Então, quer dizer, a quantidade de feridos, pessoas feridas gravemente, também é enorme, né? Muito grande. Os nossos hospitais ficam sobrecarregados com os feridos, sobretudo os feridos de sinistros envolvendo motocicletas. Quase metade desses mortos são pessoas que estavam sobre motocicletas. E a maior parte desses feridos e dos feridos graves também são os que estão sobre motocicletas. Geralmente, ocupa a UTI dos hospitais por bastante tempo. E qual a importância de falar sobre esse tema, a importância da campanha? A campanha, então, quer chamar a atenção das pessoas e envolver num comportamento diferente. Um comportamento de paz no trânsito. Então, o objetivo, através das palestras em escolas, em empresas, intervenções de rua como essa que estamos fazendo aqui, a iluminação da sede do Detran, iluminação também da sede da Baneste Seguros, que está envolvida com o Detran nessa campanha, o objetivo é chamar a atenção das pessoas e, desta forma, envolver cada um de nós num comportamento que leve à paz no trânsito. A paz no trânsito necessita, é a gente pensar, o contrário de uma guerra, estamos vivendo uma guerra hoje, com pessoas sendo mortas e feridas todos os dias. A paz no trânsito quer nesse sentido. E também, essa paz é no sentido de um comportamento menos agressivo no trânsito. Um respeito maior pelo outro, uma empatia maior pelo outro, que também precisamos, e essas regras servem para que todos possam ter um trânsito mais fluido e mais seguro. Tantas mortes, tantos feridos, quais as principais causas de acidentes aqui no Estado? Quais as infrações mais cometidas? As infrações mais cometidas, infelizmente, são excesso de velocidade, e elas são seguramente responsáveis por grande parte desse sinistro de trânsito. Também a ultrapassagem do semáforo vermelho, o que é comparável a uma roleta russa, né? Porque você, quando ultrapassa, não sabe, não tem como saber se está vindo um outro na direção oposta ou na direção transversal, e muitas vezes acidentes graves acontecem. E depois, infelizmente, ainda falta de uso do cinto de segurança, falta de uso de capacete e outros equipamentos de segurança que devem ser utilizados para proteger as pessoas no trânsito. Diretor, a gente estava aqui antes de entrar no ar, a gente viu os carros passando aqui na Fernando Ferrari. Às vezes a ambulância fica querendo espaço e não consegue, um pedestre que tenta passar no lugar errado. A impaciência, muitas vezes, causa acidentes também. É, a paz no trânsito começa por você, tem esse sentido. Não só seguir as regras, mas também ter a empatia no trânsito. É respeitar o outro. O motorista de um carro grande, de um caminhão, de um ônibus, deve ter uma empatia com o motorista do carro menor, que deve ter empatia com o motociclista, que deve ter empatia com o ciclista, que, acima de tudo, deve ter empatia com o pedestre. Porque, nessa escala, cada um destes são mais vulneráveis em relação a outros que podem ter um potencial de dano maior trafegando com veículos maiores. E falando de Maio Amarelo, quais campanhas serão desenvolvidas pelo DETRAN ao longo desse mês? No nosso site tem lá uma lista de toda a programação diária. São palestras em escolas, em todo o estado. São palestras em empresas. São ações de rua, ações educativas, blitz educativas. Também blitz de fiscalização, porque não basta só a conscientização. A gente entendeu pelas pesquisas que a conscientização sensibiliza. Mas o receio de ser parado numa blitz é que faz com que a pessoa realmente tome a decisão de cumprir as regras. Então, nós teremos também a iluminação do DETRAN, a iluminação da sede da Banhada de Seguros. Tudo isso no objetivo de chamar a atenção das pessoas para o Maio Amarelo. Vocês notam que essas campanhas dão resultado? O motorista, o condutor de moto, eles respeitam mais a legislação? As campanhas são fundamentais. Nós estamos também com uma campanha publicitária forte nesse período. Nas televisões, na internet, nas rádios. Também o Altsudor está sendo colocado. Isso sensibiliza as pessoas. Mas as pesquisas mostram que, mesmo sensibilizado, a maior parte dos condutores acredita que... Pode beber e continuar dirigindo... Acredito que com ele, se ele estiver em alta velocidade... É, nós tivemos aí um pequeno probleminha, né? Cortou o sinal? Mas olha, o Maio Amarelo é muito importante. Eu queria até perguntar o meu querido amigo... Givaldo Vieira, que é diretor do Detran, estava vendo aqui, diretor geral do Detran, que está fazendo um bom trabalho frente ao Detran. Se esse Maio Amarelo vai continuar mais tempo? Eu acho o seguinte, que deve continuar, com certeza, não é somente no mês de maio, que é o quinto mês do ano. Mas esse fator conscientização, ele tem que continuar durante todo o ano, com certeza. E lógico que incentivar as pessoas a não ultrapassar em local indevido, manter uma velocidade compatível, né? Com o frear e parar, porque às vezes o cara está a 160 quilômetros, vai frear, meu filho. Não vai parar tão cedo, só depois que bater. E também o beber e não dirigir. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Esse Maio Amarelo, eu acho que ele deve continuar durante todo o ano, todos os anos, todos os meses e todos os dias também. Olha, uma informação sobre apoio do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Estado castigado pelas fortes chuvas que assolaram a região há mais de uma semana. Uma equipe de 11 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi para o Estado Gaúcho na sexta-feira. E hoje de manhã, cedo, mais de 15 bombeiros militares seguiram para o Sul. Eles vão auxiliar nas buscas e no atendimento às vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul das últimas décadas. Triste mesmo, para você que acompanhou as cenas aí, tá? A equipe é composta por militares do Centro Especializado de Resposta a Desastres, uma unidade dos bombeiros capixabas especializada em atendimentos de desastres de grandes proporções. E olha, tristeza o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Forças da natureza. E aí, quem segura? Somente a fé. E hoje, nós falamos de algumas atividades desenvolvidas pela Assembleia. Então, vamos aproveitar para conferir agora a programação dos trabalhos legislativos dessa semana com a repórter que sabe tudo o que acontece nos bastidores aqui da Assembleia, Gabriela Mione. É com você, Gabriela. Ei, Torino. Olha, a semana promete ser de muito trabalho aqui na Alis. Logo na segunda de manhã, às 9 horas, tem início a feira em homenagem ao Dia das Mães. O evento acontece na Galeria dos Presidentes e vai até o dia 17 de maio. No período da tarde, tem reunião da Comissão de Finanças. É uma e meia no plenário de Seu Cardoso. E também a primeira sessão ordinária da semana, às 3 horas. À noite, às 6, o Colegiado de Turismo recebe a diretora executiva do consórcio Caparaó, Dalva Ringuê. A convidada vai falar sobre a importância dessa ferramenta para o desenvolvimento econômico e turístico da região. Na terça-feira, dia 7 de maio, tem reunião da Comissão de Cultura, às 9 da manhã, no plenário Judite Leão. Em seguida, às 10, o Colegiado de Segurança vai discutir a agonia das famílias de pessoas desaparecidas. Presidida pelo deputado delegado Danilo Baiense, a comissão recebe convidados das Forças de Segurança, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, além de outros órgãos representativos ligados ao tema. Já a Comissão de Direitos Humanos se reúne às 11 horas para análise e votação de projetos de lei. Ainda na terça, à 1 e meia da tarde, acontecem duas reuniões. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente se reúne em caráter extraordinário para debater os perigos da sexualidade precoce na adolescência. Já no Dirceu Cardoso, acontece a reunião ordinária da Comissão de Justiça. E às 3 da tarde, tem sessão ordinária. No meio da semana, na quarta-feira, às 9 horas, tem a última sessão ordinária da semana. Na quinta, dia 9 de maio, vai rolar uma sessão especial para mães inspiradoras. O evento acontece às 3 horas da tarde. Fechando a semana, na sexta-feira, tem reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. O evento começa às 9 da manhã, no Auditório Augusto Ruski. Três convidados especialistas vão falar sobre conquistas e desafios no cuidado com a saúde mental infantil juvenil. As informações completas e possíveis alterações na agenda, você confere no nosso site. Volto com você, Torino. Ok, minha querida amiga Gabriela Mione. Olha, mais uma vez, frisando para vocês, estamos no Maio Amarelo. Tivemos aí uma entrevista com o Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, que deu as informações ali que esse mês de conscientização vai continuar prevalecendo aí, com muito informativo para as pessoas, campanha publicitária nas TVs, mas que essa conscientização tem que prevalecer durante todo o ano. Eu acho que a informação básica nós conseguimos passar. Quero pedir desculpas aí ao Givaldo Vieira. Nós tivemos um probleminha de sinal e acabamos tendo que, infelizmente, ela foi cortada, né? A entrevista no finalzinho. Foi uma entrevista ao vivo. Perdemos ali o contato com o áudio. Eduardo Dias, mais uma vez, repórter número mil. Parabéns para você, tá? E outra coisa. Solta o trânsito aí, Charles, para o pessoal ver como é que está o trânsito aqui. Nós temos uma câmera exclusiva. Ninguém tem, tá? Só nós. Lascou-se. Solta. Olha lá. Tá vendo? Um dia meio nublado. É uma câmera assim que, ó, ela tá dando uma torcida na ponte. Ela tá meio assim, ó. Mais bonito, né? Uma imagem bonita. É uma... Ah, é uma grande... A Raquel tá falando aqui, Salaroli. É uma grande angular. Chique. Nós estamos chiques demais. Então, as imagens aqui na Avenida Américo Boaz, em frente aqui à Assembleia Legislativa. Do outro lado ali é o Shopping Vitória. Estamos ali com a ponte, a terceira ponte, ciclovia da vida. Tem alguém passando lá? Deixa eu ver. Tem alguém descendo de bicicleta? Não. A Bruna já chegou, né? Ah, é. A Bruna já tá aqui. A Bruna e o marido dela, de vez em quando eles descem ali, sobem. De vez em quando não. Todos os dias, eu acho, né? Oito horas e cinquenta e nove minutos. Câmera exclusiva da Assembleia Legislativa. Do nosso TV Alice. Só nós temos essa... Não adianta você querer ver com essas imagens. Só aqui, na nossa TV Alice. Nós temos essas imagens, ok? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência. Desculpe qualquer coisa. Que Deus continue abençoando sua vida, vida de cada um de vocês. Que Rio Grande do Sul se reerga novamente, assim como está acontecendo... Reerguer, né? Assim como está acontecendo em Mimoso do Sul, região sul do Estado do Espírito Santo. Algumas cidades do sul do Estado. As doações continuam valendo também para a região sul do Estado do Espírito Santo. Você pode fazer a sua doação, se puder, é claro. Se tiver condição, traga aqui na Assembleia Legislativa. É de sete a sete da manhã. De segunda a sexta-feira. E se você quiser também... Quem quiser sete da manhã, sete da noite. Sete a sete. E se você quiser também, pode doar para o pessoal do Rio Grande do Sul. Se tiver condição, tem PIX aí. Em qualquer local, você pode vir. Agora, cuidado, tá? Para você não mandar para a gente com ideias erradas e querer roubar o dinheiro de vocês. Tá bom? Procure fontes certas. Nove horas em ponto. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Cuide-se bem. Fico com Deus. Obrigado à equipe mais uma vez. Todos os jornalistas, editores, produtores, radialistas que estão ali nas carrapetas, nas mesas, né? Operando ao meu amigo Levi, que está aqui na câmera hoje, cuidando da minha imagem. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã, oito e meia da manhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na TV Alice. Mais perto de você. Tchau. Tchau. Tchau.